Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham ao vivo pela Rede TV e também através das mídias sociais, o Facebook e o YouTube da Caixa da Rede TV. A partir de agora você acompanha o sorteio desta noite da Mega Sena. É o concurso 2297 que hoje tem prêmio principal de R$ 2.502.037,18. Será que a sorte vai bater aí? Já se prepara então com suas apostas, porque já já você vai conhecer os seis números premiados desta noite. O nosso Globo Nº 1 está preparado para o sorteio. O suporte está carregado com 60 bolas numeradas de 01 a 60 e deles sortearemos os seis números da Mega Sena. E para conferir tudo de perto, eu conto com a presença de duas auditoras populares, a Jéssica Silva e a Ana Cristina Silva. Obrigada pela presença. Elas acompanharam de perto os procedimentos prévios e agora também vão validar o nosso sorteio. Então está tudo pronto? Vamos começar. As bolas estão posicionadas. Valendo! Globo Nº 1 girando e embaralhando as bolas para o sorteio desta noite da Mega Sena. Vem chegando o primeiro número. Bola sorteada número 20. Vem anotando. Confira do início ao fim a sua aposta. Esse é o concurso 2297. Mais uma bola chegando. É número 22. Valendo mais de 2 milhões e meio de reais. É muito dinheiro. Já pensou? Mais uma bola sorteada número 41. A Mega Sena é o grande clássico das loterias caixa. Você pode levar prêmios acertando 4, 5 ou 6 dezenas. Mais uma bola sorteada número 59. Faltam dois números para fecharmos o nosso sorteio. Quem sabe o próximo número é o seu número da sorte. Mais uma bola sorteada. É 35. Falta só mais um número. Cruza os dedos. Vem chegando a nossa última bola. É número 40. Temos aqui nossas 6 dezenas da Mega Sena desta noite. Vamos conferir. 20, 22, 41, 59, 35 e 40. As auditoras confirmam as bolas sorteadas? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada. Sorteio realizado e validado pelas nossas auditoras. E daqui a pouco você pode acompanhar todos os detalhes deste sorteio. Se tivemos apostas vencedoras ou se o prêmio acumulou, direto no site oficial da Caixa. E a partir de agora você pode acompanhar o sorteio da Kina desta noite através do Facebook e do YouTube da Caixa e da Rede TV. Uma ótima noite para você e até mais.